6 horas 56 minutos, a polícia rodoviária federal apreendeu no início da noite de ontem mais de 10 quilos de entorpecentes na BR-110. Sabe onde é que a droga estava escondida? Adivinha? Dentro do tanque, olha aí, de combustível de um veículo. A polícia recebeu a informação de que tinha droga dentro de um carro de pequeno porte que vinha de São Paulo para Paulo Afonso. Os policiais fizeram várias abordagens até que encontraram o tal carro, mas ainda não sabiam o que era ele. Quando foram falar com o condutor, um homem de 43 anos, ele ficou muito nervoso, contou uma história confusa, desconexa, os policiais desconfiaram. Quando foram inspecionar o veículo, olha lá, encontraram mais de 2 quilos de cocaína e quase 9 de pasta base escondidos no tanque de combustível do carro. Mas esses bandidos são criativos, né? Se usassem essa criatividade para uma coisa boa, né? Para ganhar dinheiro de uma forma honesta, como é que eles não estariam e como nós não estaríamos, não é não? 6 horas 57 minutos. O crime conhecido como saídinha bancária é motivo de preocupação para muita gente, tem sido alvo de ações de combate por parte da polícia. Nós vamos conversar sobre esse assunto agora com o major da polícia militar, Paulo Coutinho. Bom dia, major. Tudo bem? Pode chegar aqui. Bom dia. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao Bahia Noir. Sente-se, por favor. Antes da gente começar essa conversa, eu queria convidar o senhor para assistir umas imagens que nós temos de uma câmera de segurança que flagrou o momento exato de uma saídinha bancária. Dois homens sacaram 6 mil reais em uma agência, Naptuba, aqui em Salvador, saíram do banco e foram em direção à Avenida Bonocor. Só que eles não perceberam que estavam sendo seguidos. E aí nas imagens que a gente vai ver agora, é possível ver o momento em que eles chegam ao local. Depois, dois bandidos vêm aí na moto, você está vendo. O de camiseta branca salta e a bordo motorista. Revista o homem, mexe nos bolsos. O piloto, que no início fica só esperando, você vê aí nas imagens, ele está lá revistando o motorista, observe aí no canto da tela. O outro salta, desce do veículo para ajudar o parceiro. A vítima fica com os braços para cima, os dois sobem na moto e fogem. Um dos criminosos, inclusive, joga uma coisa para cima, parece que é uma moeda. Quando os assaltantes, aí ele joga, quando os assaltantes fogem, quando a vítima percebe que os assaltantes deixaram o local, vai sair correndo aí, o rapaz aí já nervoso ali de camisa vermelha, sai, vai correndo, vai desesperado, não sei se procurar ajuda ou pelo menos sair desse local, né, nervoso. É uma abordagem que é mais ou menos assim, né, que acontece a saídinha bancária. Eu vou conversar agora com o Major Cotinho. Major, é sempre esse modus operandi, né, falando no linguajar aí da polícia. Os bandidos, dois numa moto, na porta de um banco, vão seguindo a vítima até um local já mais afastado da agência e aí fazem a abordagem, não é isso? Bom dia, Jéssica. Bom dia, telespectadores. É, na verdade, esse crime, ele reflete a situação de toda a grande metrópole, aonde nós temos hoje a ousadia do marginal que acompanha quem se dirige uma agência bancária e que faz qualquer tipo de saque em valores. E nós orientamos no seguinte sentido. A segurança é dever do Estado, mas também responsabilidade de todos. E orientamos ao cidadão que evite saques vultuosos, porque é isso que desperta a ganância do marginal em atuar nesse tipo de modalidade criminosa. Nós temos tido operações constantes da polícia militar com o objetivo de coibir esse tipo de crime, mas também a participação do cidadão é fundamental, a partir do momento em que ele pode, por si só, eliminar o elemento da oportunidade que é justamente sacar a quantia em dinheiro com liquidez e propiciar ao marginal esse tipo de ataque. Não, muita gente precisa sacar dinheiro. Às vezes é o pagamento que você vai fazer de seus funcionários, né, que é feito em espécie, ou às vezes precisa fazer pagamentos em espécie mesmo. Então, nesses casos, por que é tão difícil, Major, combater esse crime, já que se sabe que eles agem assim, são dois homens de uma moto, eles ficam próximos às agências bancárias, essas agências geralmente, Tancredo Neves, Manuel Dias da Silva, por que não há, sei que a polícia tem feito ações, mas por que não há um policial muito ostensivo ali, ó. Sempre, Manuel Dias, sempre viaturas ou blitz, né, estratégicas e na Tancredo Neves, que são dois pontos de maior incidência. Sim, existe. Para que você tenha uma ideia, Jéssica, naquele conglomerado financeiro são mais de 32 agências bancárias. A polícia militar, ela tem feito blitz durante todo o período, inclusive nas cercanias e arredores. O que tem acontecido, na verdade, é que por a mobilidade da motocicleta, ela oferece extrema mobilidade e rapidez em deslocamento. Então, o marginal, ele tem utilizado desse artifício. Nós temos prendido essa situação desse crime que é mostrado há pouco. Estamos em período de investigação, já temos elementos suficientes e, com certeza, em breve vocês terão notícia que esses dois marginais foram apanhados pela polícia. Mas a polícia também consegue utilizar dessa mesma estratégia deles? Eles usam motocicleta? A polícia também dispõe de motocicletas para ir em busca e em perseguição a esses bandidos? Nós não só temos motocicletas ostensivas, como também veladas. E temos feito um policiamento constantemente e apanhado muita gente através desse trabalho investigativo. Para a gente ver, muitas vezes, que a polícia faz o trabalho, prende, consegue identificar, depois eles voltam para as ruas, voltam a cometer os mesmos delitos. Como é que a polícia lida com esses bandidos que são já conhecidos? A nossa missão é proporcionar segurança pública ao cidadão como um todo. E passamos para a polícia civil, onde são feitas as medidas a nível de cunho administrativo e a justiça, que é responsável pela coordenação. A polícia militar cabe a ostensividade do nosso policiamento para evitar justamente a vontade desse marginal de delinquir. O senhor falou aí, para eliminar a oportunidade, evitar fazer saques autos, que outras sugestões a polícia pode dar às pessoas para que elas também consigam se proteger e ajudar esse trabalho da polícia? O que elas devem estar... Eu diria, Jéssica, que sempre quando se dirigiu a agência bancária com esse objetivo, fazer-se acompanhar de alguém. Alguém de extrema confiança. Evitar contar dinheiro em fila, evitar fazer comentários quando está na fila do banco que vai fazer qualquer tipo de saque. Evitar ter uma rotina, principalmente os funcionários de empresa, que efetuam saques constantemente para saudar dívidas de qualquer empresa, efetuar pagamentos. Isso tem... Não... A rotina, ela leva ao marginal estudar e fazer um planejamento dessa ação. E sempre que possível, sendo um saque programado, por que não procurar o órgão de segurança pública? Por que não acercar-se da polícia militar, que é a grande guardiã de todos? É possível fazer isso? Por que não? Lógico. Desde que seja uma situação que justifique uma ação ostensiva da polícia militar, eu tenho certeza que qualquer um de nós atuaremos em prol da segurança do cidadão. Agora, nós temos informações de que, algumas vezes, funcionários do banco mandam a informação para os bandidos, né? Se comunica e fala, olha, tem uma pessoa vestida assim, pegou o dinheiro, colocou em tal lugar, no bolso esquerdo ou direito, na bolsa, passa a informação para os bandidos e, a partir daí, eles fazem o assalto. A polícia tem investigado também, dentro das agências bancárias, funcionários ou isso não é possível? Eu gostaria de me reservar esse tipo de comentário, mas a verdade é que nós temos feito um trabalho investigativo, não só externo como interno. Com o objetivo, justamente, de estancar, de uma vez por toda, essa modalidade criminosa, que não tem só assolado a capital nossa, mas sim toda a grande capital do país. Para que vocês tenham ideia, São Paulo hoje tem um programa de saque seguro, onde a polícia militar se aproxima do cidadão nas agências bancárias e panfleta com o objetivo de conscientizá-lo que a liquidez do saque é que facilita essa modalidade criminosa. Goiás e Piauí já estão fazendo intervenções nesse sentido, porque passou a ser um problema de grandes metrópoles como Salvador, onde é uma atividade complexa do dia a dia, o corre-corre, o estresse da vida moderna, que entra na agência bancária, efetua o saque e sai. Só que dentro da agência bancária tem um olheiro. E aquele indivíduo que está na fila e que repetidamente pega a mesma fila é um cidadão para se suspeitar. Ele, na verdade, pode ser um criminoso que está dando dica para quem está do lado externo. Então nós temos que ter muito cuidado com isso e a gente conta, principalmente, com essa colaboração do cidadão, no sentido de que não dê elementos para que essa modalidade criminosa continue a se propagar. Nós temos certeza, sim, que temos atuado de forma preventiva e repressiva e que em nossa capital, nos últimos três meses, houve uma desescalada por completo. Existia, antigamente, uma situação em que o marginal estava atuando com a saída bancária com um volume mais intenso. Hoje ele sabe que a polícia militar está nas ruas por ordem do nosso comandante-geral, onde temos feito um trabalho preventivo e repressivo. E que tem tido, para que a senhora tenha uma ideia, nós temos tido, nos últimos dias, uma média de mais de 15 mil abordagens a pessoas e mais de 12 mil abordagens a motocicletas. E isso é parte de um trabalho conjunto nos três turnos, manhã, tarde e também à noite, aonde nós atuamos para verificar os condutores de motocicleta em situação irregular e que, porventura, possam ser aplicadas na atividade criminosa. Major Coutinho, muito obrigada por sua participação, por todas as informações. Parabéns pelo trabalho da polícia. A gente sabe que é difícil, que é uma luta que tem que ser constante e diária e sabe que vocês arriscam a vida aí para ajudar nesse combate à violência. Nós agradecemos e continuamos com compromisso de bem servir a nossa sociedade e, se necessário, até com risco da própria vida. Muito obrigada. Um bom dia. Pois é, a gente sabe, é uma luta diária, é uma batalha. Os policiais se arriscam, muitas vezes, sem estrutura, muitas vezes, sem gasolina na viatura, muitas vezes, sem equipamento de segurança, colete à prova de balas. A gente sabe que essas coisas acontecem e eles estão nessa luta e a gente deseja aí sempre um excelente trabalho. Olha, clientes e funcionários...